A CIDADE NO BRASIL Que Deus é esse que lhe deu tal força? Três condições foram impostas. Não beber vinho, não tocar os mortos, não cortar meus cabelos. Há rumores de um hebreu com uma grande força. É só uma história de escravos, nada mais. Eu quero que investigue isso. Não, por favor. Descubra o segredo do poder dele, minha Dalila. Se quisesse mesmo mudar, teria trazido mais um mês. Eu quero ele morto. Ele tem a força de um deus. Eu vi com os meus próprios olhos. Ele não é um deus! Sansão, os filisteus o estão atacando. Minha força agora é sua força. O que eu devo fazer? Meu nome é Sansão. E vocês enfrentarão a ira de Deus.